Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, né, falando da skin do Flakes, ontem, né, eu já mostrei todos os itens do conjunto aí pra vocês, mas hoje foi oficialmente anunciada a data, né, que a skin vai estar chegando na loja, que vai ser no sábado, já dia 25, beleza? Então, se você tá afim de comprar a skin, aproveite aí no sábado, ela vai estar chegando, né, com todos os outros itens, claro, aí do seu conjunto. A gente não sabe o preço ainda, mas acredito, né, que seja em torno de 1500 bucks, né, só a skin no caso, já, né, que esse é o preço mais ou menos das skins da série ícones também. E outra coisa, né, com relação a isso, é o campeonato do Flakes, que vai estar acontecendo amanhã, tá? Você já pode, né, encontrar os detalhes aí na aba competir do jogo. A gente pode ver que aqui na região do Brasil, no campeonato acontece das 7 horas da noite até as 10 horas da noite de amanhã, já, tá? É um campeonato do modo duplas, então chame, né, o amigo seu aí pra participar. E lembrando, né, que as melhores posições conseguem ali, ó, o top 500, a skin, a mochila e também a picareta de graça na conta. E esse top 500 é só aqui na região do Brasil, tá? O que é bastante gente. Então, como é do modo duplas, né, mil pessoas no total vão estar pegando aí os itens do conjunto de graça. Se você fizer apenas 8 pontos, você já consegue o spray aí do Flakes, né, de graça também. E 16 pontos você consegue o emoticon Hello, Hello, tá? Que também é, né, uma frase registrada aí do Flakes, tá ligado? Então esses dois itens, né, o spray e o emoticon, é só você participar basicamente que você consegue, porque 16 pontos é bem fácil, né, de você fazer. Então tá aí, né, dois itens bem fáceis de você pegar de graça. E claro, né, se você participar, desejo boa sorte, né, espero que você fique no top 500 pra pegar ali a skin e os outros itens de graça também. Mudando agora de assunto, eu quero falar uma curiosidade sobre data. Recentemente, né, eu falei pra vocês que completou 3 anos aí do lançamento da temporada do Midas, né, a segunda temporada do capítulo 2, e o pessoal já ficou em choque, tá ligado? Tipo, 3 anos, já é muito tempo. Só que agora eu quero falar uma parada pior ainda, manos. Hoje completou 5 anos do lançamento da terceira temporada do capítulo 1. Sim, manos, essa temporada aí foi lançada no dia 22 de fevereiro, lá de 2018. 5 anos atrás, e é muito tempo. E eu também sinto muito carinho por essa temporada ali, porque eu lembro muito bem, né, que foi nessa época que o Fortnite, né, o conteúdo do Fortnite aqui no Brasil começou a crescer bastante, tá ligado? Março, abril de 2018 foi quando, né, tipo, os canais começaram a crescer e tudo mais. E eu também gosto muito aí dessa temporada, gostava, né, porque já terminou, mas enfim. Tem a skin do Ceifador, que a galera chamava de John Wick na época, que marcou bastante aí o jogo. Enfim, manos, uma temporada que eu também sinto bastante carinho. Se você joga desde aquela época, manos, comenta aí se você sente saudades dela. Quero saber, né, quem são os guerreiros, né, que jogam Fortnite há tanto tempo assim também. E olhem só, manos, outra parada que eu quero mostrar aqui é uma sugestão postada no Reddit que eu achei bem simples, mas bem interessante. Como dá pra ver na imagem, é uma sugestão com relação à munição, né, o pente ali, se tá com munição cheia, se tá munição na metade, mais ou menos assim. A gente pode ver que ele demonstrou como se fosse, tipo, uma cor mais escura, né, ou o pente, se ele tá cheio, tá vazio. E, manos, isso eu achei muito louco, tá ligado? Porque a gente já tem meio que essa função, eu vou dizer assim, na retícula da arma, né, na nossa mira, no caso. Lá mostra, né, tipo, ao redor da retícula, se o pente tá cheio, tá vazio. Mas eu, pelo menos, não presto muito atenção nesse detalhe. Se tivesse uma opção da gente ativar, tipo, esse negócio, né, de pente cheio ou vazio ali no lugar da arma, né, como mostra nessa concept, pra mim, pelo menos, ia ser muito mais útil, né. Talvez pras outras pessoas nem tanto por isso, que seria legal ser apenas uma opção extra aí pra galera adicionar. E é uma parada muito simples, tá ligado? Eu acredito, né, que a Epic Games não teria dificuldade em colocar isso aí no jogo. E pelo que eu li nos comentários, né, muita gente também gostou disso. Né, enfim, é uma sugestão bem simples mesmo, né, pode comentar o que você acha aí disso também. E eu separei aqui também, mano, alguns assuntos com relação à temporada 2, né, que ela já tá muito perto de ser lançada. E quanto mais, né, vai passando os dias, mais assuntos eu vou trazer aí a respeito da nova temporada. E agora eu quero falar um aviso bem importante, que a Epic Games já tinha falado um tempo atrás, né, mas talvez muitos já tenham esquecido esse ponto, que é com relação ao sistema operacional pra quem joga no PC. Olhem só, mano, o Windows 7 e o Windows 8, eles não vão mais funcionar, vou dizer assim, né, com o Fortnite daqui 15 dias. Que no caso, né, até o lançamento da próxima temporada. Então, esse é um aviso bem importante. Eu sei que muita gente gosta ainda do Windows 7, principalmente, que é um sistema muito icônico, tá ligado? Mas hoje em dia, mano, pra quem gosta de jogar vários jogos aí, já não é mais interessante ter o Windows 7, né, não só por causa do Fortnite, mas muitos outros jogos não suportam, né, mais esses sistemas operacionais antigos, tá ligado? Então, esse é um aviso bem importante pra quem joga no PC. Se por algum acaso você joga, né, no Windows 7, Windows 8, conhece alguém que joga ainda, dá esse aviso, né, pra atualizar já pro Windows 10, né, antes do lançamento e da próxima temporada, pra já não perder, né, nenhum momento aí de início de nova temporada, beleza? E olhem só, rapaziada, outra parada com relação à temporada 2, é um negócio, mano, que pode ter ligação, né, com a temporada 2 ou não. Eu estou falando, né, da Fenda, do portal de Fenda. A gente sabe, né, que está sendo construído, já está praticamente finalizado. Eu até falei pra vocês que é assim, possibilidade ainda de ter um evento final aqui na temporada. A gente vai descobrir isso semana que vem, né, quando tiver atualização. Eu acho que não vai ter, né, mas se tiver, com certeza, vai ter relação, né, com o portal de Fenda. Mas uma coisa que já foi vazado pelos leakers é que, aparentemente, NPCs vão estar entrando ou saindo desse portal. E, mano, isso é um negócio muito louco. Tipo, não foi vazado ainda se eles vão, vai estar entrando e saindo, quem sabe, tipo, ao decorrer ali da partida, alguma coisa assim. E isso já abriu portas, né, pra uma teoria aí que a galera está falando do teletransporte. Que esses portais de Fenda podem servir como teletransporte na temporada 2. Ou seja, não vai ter uma ligação direta com o evento final, né, com a história do jogo. Claro, né, vai ter ligação, sim, com a história do jogo de alguma forma. Mas pode ser mais um item chegando na temporada 2. E isso eu achei muito louco, tá ligado? Realmente, não é uma parada assim que, nossa, não faz nenhum sentido. Realmente pode fazer sentido. Pode ser que na próxima temporada esteja espalhado pelo mapa, né, vários desses portais de Fenda e sirvam, né, como teletransporte. A gente sabe, né, que já teve sistema de teletransporte no jogo, tipo, nos banheiros químicos, nos lixos. Lá no capítulo 1 ainda, né, teve aquelas paradas de teletransporte lá naquele labirinto, na floresta labirinto, que eu esqueci o nome. Enfim, né, vocês estão vendo na tela. Quem jogava na época com certeza vai lembrar do que eu estou falando. E, tipo, realmente, né, isso pode acabar voltando através desses portais de Fenda, né, por conta desse vazamento de NPCs entrando ou saindo deles. Enfim, nada confirmado, lógico. Mas eu queria trazer essa teoria aqui no canal, né, comenta a sua opinião se você gostaria de ver esses portais de Fenda funcionando, né, dessa forma aí na temporada 2. E pra finalizar, só falando dois avisos que a Epic Games colocou no Twitter. Um deles é com relação ao evento mais procurado ali da tabela de liderança. Olhem só, estamos investigando um problema que está causando atraso no recebimento do envelopamento rivais retrô do desafio das tabelas de liderança mais procurados. Traremos uma atualização assim que for resolvido. Pra você pegar nesse envelopamento, como eu já tinha falado, você tem que abrir, né, 10 cofres sangue frio. Se você já fez isso e não atualizou no site, então a Epic Games já está ciente, tá? Em breve, isso vai ser solucionado. E outro bug com relação ao campeonato. Identificamos um erro no calendário da semana da salvação da FNCS das regiões Europa e Brasil dentro do jogo. Nós corrigimos esse erro e para esclarecer, por favor, confira as datas pretendidas abaixo. Região Europa e Brasil, 26 de fevereiro. Pedimos desculpas pela confusão. Então tá aí, né, um aviso importante também, né, pra quem joga. A Ine tá afim de jogar a FNCS e tudo mais, né, gosta muito do competitivo do jogo também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E fique ligado, então, né, que sistema operacional Windows 7 ou Windows 8 não estarão mais funcionando, né, com Fortnite temporada que vem, né, se você conhece alguém que tá com esse sistema ainda, dá esse aviso super importante. E que hoje, manos, completou os 5 anos do lançamento aí da temporada 3 do capítulo 1, né, realmente é muito, muito tempo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!